Tá tudo bom, tá tudo bom. Vamos lá, passa. Corre, 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 corre. Fale aí, meus amigos. Silvinhas na área. Como é que vocês estão aí do outro lado? Todos bem? Espero que sim. Meus amigos, é o seguinte. Hoje aqui é a nossa primeira gameplay do canal, tá bom? Nós vamos jogar Stumble Guys. Eu e o Enzo, né Enzo? É. Vamos lá, galera. Então, mas pra começar nós precisamos muito do quê? Precisamos muito do seu... Like! Like, meus amigos. Precisamos muito do seu like que ajuda muito a gente de coração, tá bom? E se você chegou aqui e ainda não é inscrito, não conhece nosso canal aproveita e se inscreva pra você não perder mais os nossos vídeos, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos pro jogo, vem! Então, galera, vamos lá. Vamos começar aqui a nossa primeira partida pra vocês verem. Vamos ver o que vai acontecer aqui, beleza? Eu, particularmente, pessoal, gosto muito desse viking. Então, eu sempre vou com ele e gosto de botar essa pelezinha amarela porque me lembra muito os bonecos Lego, tá bom? Então eu gosto dele com essa corzinha de pele aí, beleza? Vamos lá, vamos procurar aqui qual é a nossa primeira... nosso primeiro desafio. Vamos ver, pessoal. Bora ver, bora ver. Do gelo, galera. Essa aqui é a segunda vez que eu jogo nessa do gelo aqui. A primeira vez eu fui muito mal nessa aqui. Bora ver, bora lá. Cadê o nosso? Essa aqui eu não sou muito bom, não. Vamos ver. Eu sou muito bom nessa coisa. É muito fácil. Calma, 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 calma. Não, vai rápido. Vai devagar, né? É, devagar. Opa, opa, opa. Esses carinhos escorregam muito nessa pista. Eu não sou muito bom. É, é, é. Calma, 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 calma. Beleza, beleza. Opa, beleza. Tô indo. Opa, passei bem, galera. Passei bem. Não, eu só passei direto. Vai direto. Ai, não. Caraca. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Tem que pular, se ele for lá, é malado. Ai, ó. Gol. Beleza, pessoal. Primeiro é o Key. Vamos ver qual é a próxima aqui. Bora ver, bora ver. Essa aqui é legal, galera. Essa aqui é muito legal, mas é a segunda vez que eu jogo essa aqui também. A primeira vez eu fui muito mal. Nem cheguei no final. Vamos tentar mais uma vez. Bora ver. Eu nunca joguei essa daí. Não? Essa aqui é nova pra mim. É todo mundo cair ali e lá vai. Beleza. Vai. Beleza. Calma, calma, calma. Vamos esperar essa parte aqui. Beleza. Ah, pula. Fica no X aí. Ah, não acredito. Não, filho. No X ele... Ele... Ah, não. Vai desencarnar. Já perdi, galera. Eu já fui muito mal. Porque eu libo. No X, esse X, ele bate nele. Ah, dá. Você saia voando. Se não, eu queria usar pra sair de uma do X até. Isso não. Vai, vai, vai. Chegou ninguém ainda. Ai, oh, que mancada. Direto pro buraco, mano. Calma, 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 viking. Calma, viking. Vamos lá, vamos lá. Um, chegou um. Eita. Calma, calma. Não, não, não. Não, 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 não. Ixi, difícil, pessoal. Tem três já. Ah. Gol, 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 gol. Só se quer meio enjoadinha. Vamos lá. Ah. Não posso esperar muito. Se eu esperar muito, já era. Vamos tentar. Vamos ver. Ah. Ah, eliminado, pessoal. Beleza, beleza. Tem que tirar um pouquinho mais essa aqui. Que não é muito bom nessa fase. É a segunda vez que eu jogo, só. Eu vou mais uma partida, tá bom? E depois o Enzo vai trocar comigo. É. Vamos lá, galera. Mais uma, mais uma. Vamos ver se a gente consegue chegar, pelo menos, na segunda ou na terceira fase. Eu acho que é legal. Olha o final, né? Essa aqui é boa, essa aqui é boa. Vamos ver se eu vou conseguir. Essa aqui é uma das que eu acho que eu vou melhor. É. Porque eu já joguei bastante nessa daqui. Eu sempre cheguei em... Entre os primeiros. É, entre os primeiros. Opa, acertado. Não. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é boa. Ai, não, não, não. Só uma vez que eu consegui dessa. Não, não. Sai, sai, sai fora, sai fora. Tá bola de canhão, galera. Sai fora. Oh. Ah, não. Não me bate, não me bate. Isso não é puramente igual a coisa que eu consigo sair de bom, galera. É, filho. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá que tá... Tá dando bom. Mas os caras tão bem pra caramba também que tá todo mundo muito bem aqui. Oh, sai fora. Eles vão pelo ladinho. Ah, não, não, não. Oh, oh, vai dar, vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Vou chegar em sexto. Beleza, pessoal. Cheguei em décimo. Deu bom, deu bom. Vamos lá pra próxima. Vamos lá. Oh, o cara do nosso Viking vem aqui dançando o nosso Viking. Polichinelo do Viking. Vamos lá, pessoal. Vamos ver qual que vem agora, galera. Opa, essa aqui também... Essa é fácil, bem fácil, né? Como é fácil pra mim, é fácil pra todo mundo. Então eu tenho que ir bem rápido nessa. Vamos lá, gol, 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 gol. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, meus amigos. Passei, vamos, 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 gol, 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 gol. Tá tudo bom, tá tudo bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa aqui é fácil pra todo mundo. Opa, foi bem, foi bem. Opa, foi bom, foi bom. Pura, 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 ó. Oh, quarto, galera, quarto. Vamos pra final, vamos pra final. Eu já ganhei uma vez só esse jogo, né? Cheguei na final e consegui chegar em primeiro. Uma vez só, galera. Eu já venci. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Oh, cadê aqui o nosso Viking? Vai, Viking, vai, Viking. Vamos lá, pessoal. Block Dash. É do Block Dash do Laser, filho. É, Block Dash. Ah, tá, mas é porque vem os murinhos, né, galera? Esse aqui eu não sou muito bom nessa. Eu sou mulher. Seja o que Deus quiser. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu sou mulher. Eu não sou muito bom, não. Vamos lá, beleza. O Danilo que gosta desse lugar, eu também. Eu posso só, eu posso pular num laser, né, que é um bom, né? Beleza. Uma vez eu, uma vez eu tava aí, eu tava no finalzinho, tava aí, eu e o cara. É, eu venci. Foi, filho. Foi. Eita, eita, gol, 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 gol. O cara, eu não consegui pular. Opa, beleza, tá dando bom até agora, tá dando bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, tá dando bom. Ah, não. É, eu só fui um eliminado já. Opa, beleza? Primeiro eu consegui passar desse. Meu Deus do céu. Não, não. Desceu. Boa, bom, só fui um eliminado, filho. Meu Deus do céu, só um... Meu Deus do céu, consegui, beleza. Opa, tá dando bom, tá dando bom, tá dando bom. Agora tá bom. Opa, tá dando bom, galera. Meu Deus do céu, esse Kenzo. Opa, beleza, passei, passei. Na sorte. Meu Deus, meu Deus, passei também, na mentira. Meu Deus do céu. Não acredito. Mano, tem somando. Caramba. Peguei, peguei. Não me dançou. Biu, Silvinhas. Galera, show de bola. Vamos lá, agora vai ser a vez do Enzo. Vamos ver se ele vai conseguir vencer também, beleza? Show de bola, valeu, pessoal. Mas, meus amigos, por favor, deixa logo o seu like aí, se você ainda não deu. Like, like, like pra gente, beleza? Vamos lá que vai passar pro Enzo agora, beleza? Paint Splash. Essa fase é boa pra gente, né, Enzo? Essa daí é boa. Vamos lá, consegui. Não sei. Ah, eu vi. Pula, pula. Boa. Boa. Boa, Enzo. Boa, boa, boa. Show de bola. Enzo tá fera. Boa, Enzo, boa. Ela tem que ir pra lá, depois tu volta. Eita, caramba. Tadis. Pula aqui aí, depois tu vai pro outro lado agora. Isso, eu volto pra cá. Boa, boa, Enzo. Show de bola, show de bola, meu brother. Isso aí tá fera, tá fera, Enzo. Oxi, Enzo, tá fera. Tá muito melhor do que eu nessa fase. Muito melhor aqui, ó. E tu é muito bom, Enzo. Tá jogando muito, meu brother. Eu não, é fácil. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Boa, Enzo. Show de bola. E aí, pessoal, consegui ganhar. Agora vamos ver qual é a próxima fase. Bora ver, galera. Vamos ver se a gente vai dar a sorte de pegar uma que a gente já conhece, né? É. Galera, essa fase eu nunca consegui chegar no final. O Enzo de primeira já chegou. Show de bola, Enzo. Muito bom. Bora lá, pessoal. Essa aqui é a over e under. Essa eu não conheço. Vamos lá, para ver. Bora ver. O pessoal já começou a cair. O Enzo tá indo bem. O Enzo tá fera. Galera, Enzo, na frente de todo mundo. Meu Deus, tá muito bom, Enzo. Meu Deus do céu. Eu não, pai. Vai, 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 vai. Eita, cara. Calma, calma. Vai, passa, passa. Show. Show. Eu tô apertando aqui. Calma. Um, um, um. Sobe agora. Olha como eu faço. Corre, 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 Enzo. Corre, corre. Eu acho que o Enzo chegou em oitava, galera. Oitava ou? Não. Eu acho que o quinto, o sétimo. Não, não. Sétimo ou oitavo. Tudo o último vai chegar. Larumbo. Boa. Quase que a gente não consegue. Eu pensei que a gente não conseguisse aí não, galera. Mas foi bom. Deu bom, pessoal. O Enzo tá na final. Bora lá, Enzo. Bora lá, Enzo. Minha torcida é sua, meu braço. Minha torcida é sua, meu brother. Galera, vamos lá. Uma fase do vulcão. Top. Essa eu não conheço. Vai na manha que a gente não conhece isso daí, né? Não. Vamos lá, vamos lá. Calma. Oh, vai. Cadê o meu? Isso. Vai, vai. Calma. Na mão. Vai, meu brother. Vai, meu brother. Esse cara tá muito distante, pessoal. Lava, lava, lava. Chão e lava, galera. Chão e lava. Cuidado. O que é? Aí, Enzo, gol. Ah, calma, 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 calma. Aí, vai. Corre, corre. Gol, 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 gol. Gol. Gol, gol. Ela vai subir de novo. Fica parada aí. Só pulando. Meu Deus do céu. Aí é tão difícil. Quando abaixar, ela tem que pular rápido. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. Vai, vai, vai. Não para, não para, não para. Ué. Galera, essa aqui é difícil. Até agora ninguém ainda chegou na final. Já tem chance, Enzo. Já tem chance. Tem uma galera aí. Ah, não. Valeu, Enzo, foi bem. Foi guerreiro, foi guerreiro. Eu tô até o fim, pessoal. E aí, meus amigos, gostaram de Istanbul Guys? Se você gostou, deixa muito like aí pra gente, beleza, meus amigos? Seu like aí vai ajudar muito a gente aqui, tá bom? Se você chegou aqui e você também não conheceu o nosso canal, meus amigos, se inscreva aí, tá bom? Toda semana a gente vai lançar vídeos novos, super divertidos aí pra você jogar pra sua família, beleza? Vamos lá, então só mais uma, galera, pra gente finalizar aqui a nossa primeira gameplay. Vamos lá, Enzo, mais uma partida aí, meu brother. Ah, se der é muito fácil, Enzo. Deixa eu ver se... Essa eu acho ela complicadinha, mas ela realmente não é muito difícil, não. Ela é difícil muito, né? Vamos lá. Vamos lá, japa. Vamos lá, japa. Boa, boa. Essa partezinha que é mais escrita aqui, meu, um monte de bola aí, que enche o saco. Essa partezinha aqui é mais chatinha, mas depois que passa dela, você tá mais fácil. Show, show. Beleza. Beleza. Hum! Vai que dá, 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 vai que... Vai, tá de boa, vai de boa. Vai, tá de boa. Isso! Boa! Olha, eu tô desresou, eu tô final. Vai, vai. Go, go! Parece igual um pinguinzinho. Boa, 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 Mano, Enzo. Olha aí, essa é boa, essa é boa também. Sim. Se não passa, tá? Você tranquila, já passei dessa daí. Vamos lá, vamos lá, ditão. Só louco. Vamos lá, Mano, Enzo. Ah, não. Vamos lá, meu brother. Concentração total, meu brother. Vamos lá, Mano, Enzo. Uh! Eu vou ir pelo lado. Essas boladas devem doer, galera. Não é, coitado, esses carinhas aí. Vai, vai. Vai, tá dando bom, vai, tá dando bom. Isso, isso. Boa, direto. Boa, boa. Dobrou, dobrou. Vai. Vai. Ah, não. Ah, não. Galera, valeu, meus amigos. Muito obrigado pra você aí, tá bom? Vocês gostaram da nossa gameplay? Vocês querem que a gente faça mais uma gameplay? Então, pessoal, se vocês querem, dê sugestão pra gente. Que jogo vocês queriam ver a gente trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, em breve, a gente vai trazer mais jogos aí, tá bom? Com o Davi, com o Caio também. Jogos bem legais aí pra gente se divertir, tá bom, meus amigos? Então, muito obrigado. Até a próxima. E falou! Falou, galera! Tchau, tchau!